O site Plenon News destaca, Estados Unidos esvaziam a embaixada na Ucrânia e orientam saída do país. Confira essa história. Os Estados Unidos ordenaram neste domingo que as famílias dos funcionários de sua embaixada na Ucrânia deixasse o país e autorizaram a saída de pessoal não essencial diante da ameaça contínua de uma ação militar por parte da Rússia. O Departamento de Estado afirmou em comunicado que também aconselhava a todos os americanos que estão na Ucrânia a deixarem o país. O Departamento de Estado afirmou o país.